Olá, começa agora mais um TV Cria Minas Diálogos. Hoje o nosso debate será sobre a mecânica dos solos. Identificar o tipo de solo antes de qualquer intervenção em uma área é fundamental para orientar o tipo de fundação e os cuidados necessários para a condução da obra. A mecânica dos solos é a área da engenharia que analisa o comportamento do terreno antes de uma construção. Essa ciência estuda os diversos tipos de solo e permite ao engenheiro decidir se é necessário a construção de estruturas como o muro de arrimo ou taludes. Para nos explicar mais sobre o tema, recebemos o presidente do Núcleo Minas Gerais da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, a BMS, Gustavo Rocha Viana. E quem está conosco na condução da entrevista é o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Cria Minas, Clemão Sochiab Saliba. Gente, prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Prazer grande. Obrigado, é um prazer estar aqui. Ah, então ótimo. Vamos começar? O primeiro passo para iniciar qualquer tipo de construção é identificar o tipo do solo. É isso mesmo? Exato. E qual que é a importância dessa identificação? O solo é um dos poucos materiais de construção presentes na estrutura que a gente não domina todas as suas características. Então é fundamental a gente conhecer todos os aspectos de construção e comportamento desse material, que é quase omnipresente em todas as obras que a gente projeta e executa. Sem esse conhecimento, nós não temos condições de projetarmos fundações ou estruturas de apoio que são necessárias a qualquer tipo de estrutura. Não é um parâmetro inerente a grandes construções. Isso se aplica em qualquer tipo de estrutura. E outra coisa importante é que hoje, por mais que possa existir uma técnica, você não consegue fazer uma identificação de todo o solo, como se fosse um raio-x passando de fora a fora. Ele é amostral. Isso. Então algumas variações estão sujeitas. Isso pode interferir depois no resultado de uma obra. Exato. A gente começa pelas sondagens, não é, Gustavo? Sim. Que podem ser a percussão, podem ser mistas, podem ser perfurativas, rotativas, que vão buscar até a rocha, enquanto a outra vai buscar apenas o solo e medir a característica dele. E tem vários outros. Pode detalhar um pouquinho, Gustavo? Isso é legal. Essa tecnologia de investigações do solo, ela é muito desenvolvida. Nós caminhamos muito nos últimos 50 anos. Então nós temos equipamentos mecanizados que fazem isso e temos também todo o aparato tecnológico. Hoje nós conseguimos medir pressões de água em profundidade, características como contaminantes, com instrumentos e equipamentos já presentes na realidade nacional. Então não é só identificar o solo superficial. É importantíssimo conhecermos a natureza, o tipo de solo, as suas características de resistência, de suporte e, fundamental, a percolação de água, as características de permeabilidade desse material. O solo, além de ser extremamente heterogêneo, ele é muito suscetível à percolação de água. A sua resistência varia com o tempo com essa percolação de água. Então o material solo, como material de construção, é interessante que ele é bastante heterogêneo e ele não é estático. Ele depende das condições de entorno. Então a ação do homem pode afetar o vizinho. Então uma construção afeta o seu entorno. Você pode projetar uma construção em um determinado momento e se depois de 10, 15 anos for feita uma outra construção ao lado, ela pode afetar aquela construção que foi adequadamente projetada. Então existe essa necessidade de verificação de todo o entorno. A gente não faz um projeto ou uma obra focada só naquele, sem essa visão holística do entorno. Você falou de características, Belo Horizonte tem uma característica muito peculiar de solo, muito heterogênea. Aqui já está na encosta da Serra do Curral, que tem uma característica de solo no primeiro terço dela, que é extremamente instável. A gente parte lá do Barreiro e passa por Buritis, Luxemburgo, Belvedere, ali serra, vai descendo pelo São Lucas, entra caminho de Sabará fora ali, e é uma região muito sujeita a escorregamentos em função de um solo que se chama filito. Isso. É um outro ponto bastante importante, que a geotecnia tem por característica ser bastante regional. Sim, é bem específico. Temos aspectos aqui em Belo Horizonte que os grandes especialistas e conhecedores são os profissionais que atuam nessa área. É uma característica que nem a gente é a região. Esse filito é muito famoso por causa disso. Como é que é a classificação dos solos? A classificação mais aceita é feita pela granulometria, são o tamanho dos grãos. Então, nós começamos de pedregulhos, de grãos maiores, que a gente consegue perceber o grão individual, e vamos descendo para as areias, os silts e as argilas. As partículas de argila são lâminas microscópicas que a gente não consegue distinguir uma de outra. E há uma orientação de tipo de construção para cada tipo de solo? Igual vocês falaram aí do filito, tem que ter um tipo de construção, uma tecnologia usada? Em tese, as fundações, elas se relacionam com o tipo de solo, mas não existe uma específica para cada tipo de solo. Existe para cada tipo de projeto. Então, depende das cargas que vão ser aplicadas naquele solo, nos parâmetros de entorno, isso tudo é que define o melhor tipo de fundação para aquela situação. Mas aquela situação é única. As estacas, elas podem ter, por exemplo, a resistência pelo contato, pela carga de fundo, que se chama, pelo peso, ou então pelo atrito lateral da estaca. E são vários tipos de estacas. Gustavo, pode dar alguns exemplos. As estacas são elementos que transmitem o peso, a massa, a carga da estrutura, para um terreno competente, que consiga resistir. Normalmente, os terrenos mais superficiais, os horizontes mais superficiais, são menos resistentes. Então, quando a gente projeta uma estrutura, se ela simplesmente apoiasse no solo, provavelmente ia gerar uma movimentação, um recalque, um abatimento desse terreno. Então, com estacas, são elementos que a gente consegue transferir essa massa, essa carga, para horizontes mais profundos e mais resistentes. Existem estacas escavadas em loco, que são estacas que a gente consegue fazer com equipamentos perfuratrizes, que escavam o solo e depois a gente injeta concreto e aço, para fazer essa estrutura de ligação. E existem estacas cravadas, cuja o elemento já é pré-fabricado, seja de concreto, aço, até madeira, e nós cravamos esses elementos no solo. Isso é da fundação? Fundações. Mas o Gustavo falou um negócio interessante aqui, que no caso das fundações mais rasas, que é o Horizonte... Sim, menos competente. Menos competente, é o nome bonitinho que ele usou aqui, Horizonte Menos Competente. Mas são aquelas fundações. Isso é tão importante, Ana, até para as casas populares. Sim. Porque habitualmente todo o pessoal acha que casa popular significa casa barata. Levantar, bamparite. E com a menor tecnologia possível, não. Depende do tipo de solo. É muito usual fazer, a gente chama de radia, mas é uma laje colocada diretamente sobre o solo. Se existir um problema, um solo mais... mais susceptível a algum recalque, ela vai trincar e vai trincar a edificação toda. Sim. Então, a casa barata não significa que ela tem que ter pouca tecnologia. e ela tem que ter muita tecnologia. Ela tem que durar muito, né? Exatamente. E elas são fundações mais simples. Por isso é importante fazer uma investigação do solo, que pode ser até uma pequena escavação, né, Gustavo? Sim. Para poder verificar a característica do solo. Isso pode ser ensaiado, pode ser feito visualmente. E aí, os prédios, quando tem alvenaria, é algo importante, que são muito susceptíveis a algum tipo de movimentação. Eles vão trincar toda e vão ter infiltração, que é o grande problema hoje. 80% dos problemas das edificações vêm das infiltrações, são diagnostificados. Isso o Instituto Brasileiro de Impermeabilização já diagnosticou. E, principalmente, quando vem do solo. Sim. Quando vem de movimentação do solo. Recalques de solo não são passíveis ou de recomposição, ou são muito onerosos. Quer dizer que... Tem que injetar a cauda de cimento, é um negócio caríssimo. Você tem que recuperar uma fundação, é quase tão caro quanto ou mais do que fazer de novo. Então, é importante, desde o início, se ater para isso, essa preocupação. É fundamental para qualquer tipo de estrutura, seja ela de pequeno porte, popular ou de grande porte, nós conhecermos os parâmetros de projeto desse solo. As sondagens, se me permite, essa investigação, face ao custo da obra, isso é muito barato. Um projeto de fundação hoje custa menos de 1% do valor da obra. Exato. Pode derrubar a obra inteira. Exato. E as pessoas não se preocupam muito em investir nessa área? Infelizmente, não. Isso é uma tendência que a gente, até pela questão econômica que nós acabamos de apresentar, isso está sendo cada vez mais presente nos projetos de pequeno porte. As obras de grande porte sempre se preocuparam com isso. Mas é um número muito pequeno, viu? O grande problema que a gente tem visto hoje nos estudos de desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos tem relação direta com a questão de solos. porque existe uma economia na quantidade de investigação na hora do projeto preliminar de viabilidade e depois, na hora da execução da obra, utiliza com verdadeira essa informação. Deveriam ser feitas muito outras sondagens, principalmente nos locais dos prédios maiores ou das estruturas mais pesadas. E aí acontecem as variações possíveis do solo e vão ter uma variação de quantidade, de aparecimento de rocha, que custa muito mais caro para escavar. Isso desequilibra o contrato, atrasa e aumenta o custo. Exato. E por ser mais barato, e isso devia ser prática em toda e qualquer edificação, essa investigação preliminar, mas como o Clemenceu bem disse, elas são investigações pontuais, localizadas. É praticamente impossível conhecer todo o metro quadrado do terreno de suporte. Então o que a gente faz? A gente faz uma investigação localizada e extrapola aquele resultado para uma região, para uma área. Nem sempre isso é verdade. A geotecnia é extremamente fascinante justamente por isso. De um lado pode ser o solo, do outro pode ser o solo. Em questão de metros é completamente diferente, dependendo da formação do solo. A gente falou de Belo Horizonte. Você falou da questão da regional, né? Sim, sim. Né, Yane? Existe uma característica que também, que a gente falou da Serra do Curral, mas que pedras muito maiores, isso milhares de anos atrás, rolaram e vieram para as partes mais baixas. Então existe o que se chama Matacão. Em Belo Horizonte, tem uma presença muito grande de matabões de minério de ferro. Isso. Que são complicados. Um assunto interessante para a gente falar. Só que eu vou precisar chamar o intervalo agora, que o nosso tempo se esgotou. Continuamos no próximo bloco, pode ser? Ok. Claro. Quer entender como a mecânica dos solos é fundamental para a construção civil? Selecionamos uma lista de sete livros que traz mais detalhes sobre o assunto. Confira agora no Ler e Navegar. Alinhando uma abordagem didática ao rigor técnico, mecânica dos solos e introdução à engenharia geotécnica tem como objetivo auxiliar os estudantes da engenharia civil para projetar obras e estruturas geotécnicas. Na construção civil, a base da fundação está direta ou indiretamente apoiada no solo. A obra Análise dos Solos apresenta a importância de entender e prever o comportamento do solo. Mecânica dos Solos Experimental detalha diversos ensaios de laboratório e experimentos de campo para análise das características e propriedades dos solos. São discutidos temas como sedimentação, compactação, densidade, permeabilidade e adensamento do solo. Fundamentos de engenharia geotécnica oferecem uma visão geral das propriedades e da mecânica dos solos, com a cobertura de práticas de campo e procedimentos básicos de engenharia. O livro Mecânica dos Solos, Princípios e Práticas trata dos fundamentos básicos do tema sob o ponto de vista da engenharia civil. Apresenta também vários estudos de casos que demonstram problemas fundamentais e a forma como os engenheiros têm resolvido essas questões. Em sua sétima edição, a obra Mecânica dos Solos e suas aplicações apresenta um conteúdo didático e abrangente, com estudos sobre a origem e formação dos solos. Com foco na estabilidade de taludes, a obra Fundamentos de Mecânicas dos Solos e das Rochas é uma das poucas obras literárias especializada em abordar os taludes em rochas. O TV Cria Minas Diálogos está de volta com o tema Mecânica dos Solos. Quem conversa conosco sobre o tema é o presidente do Núcleo Minas Gerais da BMS, Gustavo Rocha Viana, e o presidente da CMA Cria Minas, Clemão Sochiab Saliba. Clemão, você falava no bloco anterior sobre a especificidade do solo aqui de Belo Horizonte. Explica para a gente o que é. Exatamente, ele não é regular, ele não é homogêneo. E acontece, numa obra, muitas vezes, uma sondagem não identificar a realidade do solo, porque ela é amostral. E pior, o que a gente vê em edificações mais residenciais, até mesmo algumas comerciais, o Gustavo pode muito bem dar os exemplos para a gente, mas a pessoa aproveitar uma sondagem feita num terreno vizinho e achar que ela vai funcionar para o outro. Eu vou economizar quase nada, porque a sondagem tem um custo ínfimo perto de uma obra, e vou depois prejudicar muito uma fundação. Aquele caso da Rodouro é bem emblemático, não é, Gustavo? Você podia contar para a gente. Nós temos situações emblemáticas, como bem disse o Clemensor, e oriundas dessa heterogeneidade inerente aos solos. Então, essa história de, ah, eu fiz uma sondagem nesse quarteirão, eu já fiz uma investigação nesse quarteirão, vamos aproveitar e fazer a mesma, adotar a mesma solução de engenharia, isso é muito perigoso. E as falhas, as consequências dessa falha são, economicamente, isso pode inviabilizar o empreendimento. Então, a gente aconselha realmente que sigam as normas brasileiras nesse assunto, que vão desde o dimensionamento da quantidade de investigações a ser feita, e até o lugar dos furos. O local que eles vão ser executados, porque, infelizmente, a gente pode fazer uma sondagem num local e não detectar um problema. Então, tem essa característica de se sempre complementar as investigações. E nunca um furo só, né, Gustavo? Nunca. Porque um furo só pode dar um falso positivo ali, ou seja, ele mostrar uma situação só daquele furo e que não reflete a realidade total da obra. E aí, na hora de fazer, por exemplo, uma escavação, um dimensionamento de fundação, vai sair completamente equivocado, e o problema, na hora da execução da obra, que poderia ser resolvido no projeto, vai custar 20, 30, 40 vezes mais caro, e muitas vezes até inviabilizar economicamente o empreendimento. Uma característica que nós temos aqui, como nós falamos no bloco passado, são a presença de blocos de minério de ferro, dos matacões, e às vezes a gente não encontra esses matacões em regiões que, tradicionalmente, a gente espera que eles estejam lá. O que é matacões? São blocos de rocha, que encontram-se misturados ao solo, numa camada normalmente superficial. Então, na região da Savace, isso é muito comum, na região da Serra, descendo ali Afonso Peno, isso é muito comum, na Rua do Ouro. Inclusive, eles falam que um dos motivos de um metrô ter mais dificuldades para sair é por conta da característica do solo, é isso mesmo? Uma estrutura de engenharia, nós temos tecnologia para construir aonde quisermos. A gente pode fazer tudo. Podemos fazer tudo. A questão é econômica. Existiu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, um projeto há um tempo atrás, nos governos passados, da gente transferir o trânsito da Praça da Liberdade, por exemplo, para o seu subterrâneo, para o seu subsolo. Enfrentou o mesmo problema que a gente passa no metrô. Nós temos essas características de matacão e terrenos ricos em minério de ferro, em blocos de minério de ferro, que inviabilizam a sua escavação. Ela fica economicamente inviável. Mas a tecnologia nós temos. Mas aí a gente opta por adotar opções mais fáceis, mais digeríveis para o poder público. Que aí teria que ter uma vontade política maior. Agora, Belo Horizonte tem uma característica, a gente falou do solo, de possibilidade de escorregamento muito forte nessa região do Centro. Tem isso também. Até gostaria de citar aqui o convênio que existe entre algumas associações, como o IBAP Minas, a ABMS Minas e a ABESC, dos engenheiros de cálculo estrutural, que a gente tem com a defesa civil municipal, que é um convênio inédito no Brasil, onde os técnicos acompanham a defesa civil nas áreas de risco para poder avaliar o risco. Uma avaliação técnica. Mas é um trabalho voluntário. Ah, voluntário? Sim, de profissionais especialistas das três associações. Nós assessoramos a defesa civil na tomada de decisões na hora que ela vai emitir uma resposta a uma demanda, a uma situação de risco. Olha, desde o quarto que tem. Por exemplo, se existe o risco de escorregamento, já são cinco anos. Nós começamos em 2012, com as grandes chuvas que tiveram no final do ano de 2011, 2012. Foi quando ruiu o prédio do Buritiz. E a partir daí, existiu uma parceria, uma troca de informações entre a coordenação da defesa civil e as associações, e a coordenação dessas associações. E nós funcionamos em esquema de regime de plantão. Então, hoje a defesa civil tem um chamado por causa de chuva, uma movimentação de terra, um deslizamento. Hoje nós já treinamos, já passamos um pouco dessa experiência, mas aonde chega em uma situação que eles não têm expertise para lidar com isso, eles têm contato direto com associados voluntários, grandes profissionais da área. Que acompanham todo o mundo. Que dedicam o seu tempo, eles entregam o tempo, vão lá e assessoram qual a melhor resposta imediata àquele risco. Isso. Isso é muito secretário. Inclusive para poder desocupar a área ou não. Sim. Isso é o mais importante, porque não é normal uma defesa civil e desocupar a área é qualquer assunto. Sim. Ela tem que ter um risco, porque tirar pessoas de dentro de casa é um negócio complicado, do ponto de vista social. Agora, só para ter uma ideia de números, em Belo Horizonte, no último período de voos, ruíram 87 muros. A questão dos muros de arrima. Gustavo, o dimensionamento de muros sem projeto é complicado. Ainda mais na característica de solo que a gente tem aqui e de declividade. Você podia explicar, né? Antes disso, quanto é necessário o muro de arrima? Toda vez que a gente trabalha em planos inclinados, em encostas, nós temos que interagir com o solo no sentido de conter essas massas de solo. O que acontece é que muitas vezes as pessoas subdimensionam esses esforços por não conhecer, por não ter investigação e acham que pequenas estruturas podem ser lidadas com obras caseiras. Fazer um murim padrão, é fazer um murim padrão aqui. E não existe padrão em solo. Esse é um ponto que a gente está sempre reforçando. Então, uma solução que funciona bem em um lugar não necessariamente funciona bem no outro. Então, é necessário um projeto bem especificado. Sempre um projeto. E a questão de muro ainda se exacerba pela influência de água que a gente falou no entorno. Muro não é barragem. Muro não é barragem. Então, ele tem que conter a massa de solo. Quando a gente represa a água, a gente está aumentando a massa e aumentando as forças atuantes naquele muro. Que não está preparado para receber essa doença. Então, tem que ter uma drenagem adequada para poder tirar essa água de dentro do muro. Senão, ele vai cair mesmo. Por isso a incidência é tão grande. Porque as pessoas vão se preocupar com isso. E a incidência é tão grande de queda. De manutenção. Manutenção no sistema de drenagem e de projeto inadequado. Sim. E não é muro. O muro cai não é só em lugar simples. Não. Caiu um muro grande em lojas grandes agora recentemente. Sim. Muro de divisa de edifício. Clemêncio, estou colocando um outro ponto importante. Que as estruturas, nós temos culturalmente a mania de observar estruturas de engenharia como eternas e sem necessidade de manutenção. Isso é um grande problema. A questão de drenagem, essas tubulações entopem, esses drenos entopem, eles precisam de uma drenagem. E do entorno, se você está em uma região de encosta, às vezes o seu vizinho de cima está direcionando erroneamente uma drenagem toda para o seu terreno. Então, às vezes o seu prédio está funcionando ali há muito tempo e não aconteceu nada. Mas você não está preocupado com o que tem lá atrás. Porque a água, a gente da engenharia, tem que dar a destinação. O caminho da água tem que ser definido por nós. Senão ela vai achar o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil normalmente derruba talude, derruba muro. Causa infiltração de maneira mais agressiva ou mais generalizada. É o principal problema, o causador de problemas em geotecnia é a água. É a água. Eu costumo brincar com os alunos que o problema de mecânica dos solos não é solo, é a água. É a água. E qual que é recomendado para evitar esses desastres, dar o direcionamento da água que você estava falando, mas o que é possível fazer? São sempre estudos e investigação. Não tem como a gente fazer projetos sem investigação. E isso é importante, a gente sempre estressar essa parte, porque a turma acha que uma investigação preliminar resolve todas as etapas de implantação, o que não é verdade. E outra coisa, muro também tem que ter fundação. Tem que ter fundação. O pessoal pensa que vou fazer só o muro, tem que ter fundação. Eu não imaginei que o muro tivesse que ter. Tem que ter fundação. Tem que ter. E tem uma série diferentes. Ele pode começar desde um gabião, que são blocos de pedra envolvidos em uma tela. Você já deve ter visto uns cachotões de tela, né? Beira de estrada. Beira de estrada. Tem um górrego. E tem muros que são sofisticados. Eu não consigo, por ação própria, conter o terreno. Então, eu tenho que ancorar esse muro no terreno. Através de tirantes e soil nailing e processos que usam o maciço de trás como âncora do próprio muro, da própria estrutura. Com vergalhões ou com tirantes de aço lá dentro, segurando e puxando. Você vai ver isso claramente em alguns pontos belo-lizantes, como a curva do Ponteio, que tem tipo uns cachotinhos de concreto. Ah, sim. Ele fica todo... A cabeça do tirante está concretada para proteger. É só para mostrar que aquilo é um tipo de contenção que normalmente é usado nos muros mais altos, né? Com espessura menor. Porque senão fica inviável você fazer um muro de concreto, de peso próprio. Fica viável economicamente. Então, a engenharia criou a solução. Tecnologia tem. Nesse caso, se for fazer só por peso próprio, muro de inércia, o muro seria tão grande que ocuparia o lote inteiro. Então, nós queremos estruturas mais esbeltas para liberar espaço para construção. Ali, entre a Raja Gabalha e a Barôme de Mello, tem uma estrutura muito grande em uma obra que está sendo erguida lá agora. Muito alta e muito esbelta para poder aproveitar o lote e fazer um prédio de grandes dimensões. Você tinha falado mais cedo também sobre os taludes. Qual que é a diferença, primeiro, do muro de arrim para um talude? O muro é a estrutura de contenção. O talude é o barranco. É o terreno inclinado. Então, quando a gente vai encaixar uma estrutura em um terreno inclinado, a gente faz aquele corte para nascer o prédio ali no meio. Então, os muros, as estruturas de contenção seguram esses maciços para eles não invadirem o lote. E a gente tinha falado da Serra do Curral aqui no primeiro bloco. O importante, no caso, a gente falou do filito, que é um tipo de solo, que ele é lamelar, ou seja, são várias camadas. Se a água passar por dentro dessas camadas, ela lubrifica, ela vai escorregar. Então, é muito mais susceptível a escorregamento essa região debaixo da Serra do Curral, nesses bairros que a gente falou. Por isso, Buritiz é muito afetado, por isso Santa Lúcia é muito afetado. A própria Raja Gabalha. A Serra, a Raja Gabalha, são áreas sujeitas a um escorregamento muito maior do que em outras situações. E o que pode ser feito para evitar algum deslizamento ou desmoronamento? Sabendo dessa característica. A questão passa sempre por conhecer o problema. É imprescindível que a gente conheça bem o material que a gente está trabalhando. A questão de deslizamento em áreas ocupadas já passa também pela própria ocupação. Aí são terrenos que necessitam de ser ocupados com estruturas com o devido estudo, com o seu devido projeto. A ocupação desordenada ela contribui para esses movimentos de terra, para esses desásperes, para esses deslizamentos, porque eles pegam situações já instáveis por natureza, são taludes que estão ali naquela condição normal, normalmente não ocupados por ser difícil a sua ocupação, por ser onerosa e a turma vai ocupando desordenadamente essas encostas e isso só cria fatores que exacerbam essa instabilidade. Quanto mais casas você tem, maior a impermeabilização do terreno, ele tem uma menor capacidade de infiltrar essa água, você direciona a água para locais inadequados com essa quantidade de casas e você aumenta a massa em cima, o peso em cima do talude. Com isso vem as chuvas e causam esses acidentes que a gente tem percebido. Tem uma outra situação muito rápida aqui que é também a importância da engenharia geotécnica nas barragens. Hoje em Minas Gerais fala que barragens de rejeito tem 16 barragens em risco. Então existe a necessidade também de um projeto muito adequado. Você podia falar rapidamente sobre isso, Gustavo, bem rápido. Sim, nesse caso o solo como material de construção. O solo é o material de construção mais disponível no mundo e a gente tem a tecnologia para fazer grandes barragens, grandes estruturas de maciço de terra. Mas tem que ser muito preocupante a questão dos projetos, os projetos tem que ser muito bem feitos e o monitoramento e manutenção dessa estrutura. Porque hoje não é utilizado essa técnica? É utilizado no mundo inteiro, é maciços de solo no mundo inteiro, mas com projeto, monitoramento e manutenção. Tem que estar muito atento ao monitoramento. Entendi. Bom, o nosso tempo se esgotou, agradeço muito a participação de vocês, contribuiu muito para o debate. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui discutindo mecânica dos solos. Obrigado. Eu acho que é um programa muito útil para a sociedade e para a engenharia, para entender um pouco mais dessa área que é de suma importância. Tão importante que a gente tem tão pouco conhecimento. Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto